Se teus anos anteriores estão sendo iguais aos últimos quatro anos anteriores, por favor, cara, faça uma coisa para a sua vida, né? Faça um 2023 diferente. Aproveita aí para aprender a investir no mercado da criptomoedas com o método que eu lapidei durante os meus seis anos de mercado, tá? Eu coloquei tudo o que eu sei aí de forma organizada, com a minha tautologia própria. E para mais informações é só você acessar o link ali do CryptoBlinders, link na descrição. Muita gente não está enxergando, tá? Muita gente está só enxergando topos de fundos ascendentes, acima da média 8 semanal. Eu já vejo com um risco gigantesco, tá? Muita gente acha que o mercado está bullish, que o mercado está em tendência de alta. Eu discordo completamente, respeito a opinião de cada um, mas eu discordo completamente que nós estamos em bull market, tá? Completamente. Então, agora nós temos um movimento direcional aqui. Ele vai querer entrar nessa região. Não sei se agora para amanhã, final de semana. Isso tudo vai depender dos dados econômicos que vão sair amanhã. Eles vão impactar, tá? Com certeza o PIB americano vai impactar o movimento do mercado. E o que eu acredito é que o Smart Money vai trucidar muitas pessoas nessa região. E já está trucidando, na verdade, né? Ele já entrou na região do Smart Money, que é 28 mil, né? Nós temos aqui um clássico, o Bart Simpson, clássico. Esse aqui é o Bart Simpson clássico, tá? Mercado extremamente lateral, tá? Então, muita gente, ah, mas agora é alta infinita. Aí depois a queda infinita, aí no outro dia volta a cair tudo de novo. Aí depois volta a subir, aí volta a cair. Então, é o famoso Bart Simpson. Por isso que tem o cabelinho do Bart Simpson, né? E ainda entendo que a busca de liquidez de curto prazo vai buscar aqui nessa região. A minha dúvida será se vai ser já em abril. Acredito que sim. Acho que o Bart Simpson vai durar até abril. E depois vem mais baixa aí, tá? Motivado pelo semanal. Semanal, MACD também região já de resistência. É apoiada aí. Já fechou o gap. Então, a gente já fechou o gap aqui. Preço fechou o gap. O gap agora tende a retornar para o smart money inferior, que está aqui embaixo, nos 16 mil dólares e depois nos 12 mil. Mas, Augustão, você acredita que o mercado vai entregar baixa? Então, vamos lá. Sim. Ainda acredito que sim, tá? Canal, né? Ah, mas no curto prazo está subindo. Exatamente. Gráfico de 4 horas segue em alta, tá? Então, gráfico de 4 horas segue em alta. Quando é que nós vamos ter a ameaça da perda desse canal, né? Quando ele não conseguir mais romper esta linha de alta, essa linha de tendência de alta, tá? Quando ele não conseguir mais romper isso daqui e retornar para a região do meio, né? Avalie sair das posições aí, porque provavelmente se ele perder a média 8 semanal dentro desse canal de alta, isso é um sinal de enfraquecimento da tendência de alta para a retomada de baixa. Isso acontece de uma semana para a outra, geralmente, tá? Se eu olho no gráfico de uma hora aqui, claramente, Bart Simpson, né? Claramente, Bart Simpson. Ainda tem espaço para subir um pouquinho mais, né? Ainda eu veria a possibilidade de bater os 32 mil dólares, tá? Antes dele retornar para a porção inferior, mas respeite esse canal, tá? Então, esse é um canal de alta. Enquanto ele está fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal dentro do canal de alta, ele vai entregar alta, né? Então, no curto prazo, ainda, ele segue uma estrutura de lateralidade para tentar continuar subindo. Eu acredito já que essa lateralidade tem muito mais a ver com o Smart Money buscar liquidez. Então, essa lateralidade dá a oportunidade de prover liquidez em DeFi, né? Quem emprestar dinheiro pode aproveitar essa lateralidade para aumentar a sua posição de Ethereum, dólar e assim por diante, provendo liquidez para os mercados, né? Então, ele está lateral, porque aqui é a primeira região que o Smart Money tem para consumir todas as ordens. A segunda região, 32 mil dólares, né, pessoal? E a última região seria os 34 mil dólares. Para chegar em 34 mil dólares, a gente teria que entrar em abril com um mês de alta. Eu acho difícil isso acontecer. Eu acho que abril vai vir em pedrada, porque eu espero que a partir de amanhã já comece a vir os dados econômicos de uma forma um pouco mais pesada, mostrando, então, recessão. Se mostrar recessão, mais pessoas vão ir nos bancos, com mais pessoas indo aos bancos buscar liquidez, sacar, né, para sobreviver ao inverno, para sobreviver às quedas infinitas. Mais queda, mais, vamos dizer assim, falta de dinheiro no mercado cripto e assim por diante. Beleza? Então, a gente tem, então, o Bitcoin, deixa eu ver aqui o que mais. O Eterno de la May. O Eterno de la May também, fazendo Bart Simpson total, né? O pessoal está achando que é alta, né? Mas, na verdade, é um mercado lateral, tá, pessoal? Não é alta ainda aqui. É um mercado que está sendo consumido pelo Smart Money. Então, o movimento, principalmente, pessoal, para quem está mexendo no dinheiro todo dia, está perdendo todo o capital, né? Então, quem apostar em alta e em baixa vai ser liquidado o tempo todo. Isso aqui eu chamo de arame farpado, né? Aquela lateralidade, aquele movimento de consumo do Smart Money, o Smart Money querendo trucidar com as sardinhas satânicas. Geralmente, antes da queda, a gente tem uma saída temporária, né? Que seria uma última movimento antes dele retornar. E aí ele faz o Bart Simpson e depois queda infinita, tá? Então, eu acredito que o enfraquecimento da tendência de alta, ele se mostra aqui, porque é região do Smart Money, consumo de ordens e assim por diante. Então, eu vejo assim que a gente está muito próximo e que provavelmente em abril a gente vai ter já o fim dessa tendência de alta, de curto prazo, esse rali de alta, né? E essa grande barreira de venda, muita gente não está enxergando, tá? Muita gente está só enxergando, ah, topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal. Eu já vejo com um risco gigantesco, tá? Risco gigantesco, principalmente porque é estruturado um megafone nessa região. Ele tende a testar lá, sair fora e depois vir rasgando, né? Ele tende a fazer um movimento de sair pra LTA, fazer as pessoas acreditarem em alta infinita e depois vir rasgando. Só que eu entendo as pessoas que estão bullish, por quê? Porque nós estamos num cenário em que nem os títulos do Tesouro estão sendo confiáveis para os investidores. Então, por isso que é importante a gente ter um processo aí de diversificação, não ficar nem 100% fora do mercado, nem 100% dentro do mercado, exposto em criptos voláteis, porque o risco de uma pedrada a qualquer movimento sensível ao calendário econômico, por exemplo, ao PIB americano ou à inflação, qualquer coisinha, qualquer dado econômico que agora vira a acontecer em abril, que venha de uma forma negativa, de uma forma que os investidores não interpretarem ou acharem que o mercado vai entrar em recessão logo, vai ser interpretado como um movimento de venda, sell-off, tá? Estava conversando com o meu irmão hoje de manhã, mesma coisa, falei com ele sobre isso. Ele também acredita em queda, né? Eu e ele estamos direcionados a essa mesma expectativa de que o rali de alta está prestes a acabar. Mas ele já terminou? Tecnicamente, não. Tecnicamente, ele está fazendo topos de fundos acima da média 8 semanal, topos de fundos ascendentes. Fez algumas regiões de bootrap, mas nada ainda considerado arriscado. Mas nós podemos estar entrando em abril num período de reversão majoritária, tá? Então, sai do rali de alta, retoma o rali de baixa. Se voltar a cair, cair com fraqueza, vai ser aquele rali de formação de fundo dos deuses, né? Então, ainda acredito em queda, ainda acredito que o mercado vai cair. Respeito quem acredita que a alta é infinita, respeito quem acha que o mercado que vale a pena já sair comprando, adoidado e ficar exposto. Enquanto, né, tiver acima da média 8 semanal, para as pessoas que querem ficar compradas, né, querem ficar atoladas em cripto, cara, enquanto tiver fazendo topos de fundos ascendentes, fica exposto, né? Fica exposto no mercado, principalmente Bitcoin e Ethereum. Agora, a próxima vez em que a gente perder a média 8 semanal, eu acredito que a queda vai ser violenta, tá? Então, e isso pode acontecer a qualquer momento através de um dado econômico inesperado, ok? Porque isso vai movimentar, geralmente março e abril são meses antagônicos, né? Tudo que subiu antes de março, chega em abril, tende a recuar na mesma velocidade. Então, tomar muito cuidado. MACD também. Nós estamos ainda em fase de bear market, tá, pessoal? Não estamos em bull market ainda. Ainda estamos em fase de bear market. E nós estamos chegando na primeira grande resistência de smart money região onde existe muita realização de venda. E por isso que vocês estão vendo o mercado extremamente lateral. Porque basicamente o smart money está consumindo todas as ordens compradoras agora e alimentando a sua pancinha. No momento que eles alimentarem a pancinha e despejarem a pancinha, o mercado cai e desabra, eles recompram lá embaixo. E essa é uma fase de manipulação clássica que acontece seguidamente praticamente todos os anos no mercado de criptomoedas. Certo?